Olá meus amigos, hoje eu faria um vídeo relacionado à potência do micro-ondas. Você sabe que aqui no visor dele, nós temos onde está a escala de potência. Você vê potência de 100% e vai até 10%. Assim, como temos várias opções aqui, arroz, carne moída, omelete, descongelamento de carne, de frango de peixes, pudim, macarrão, uma série de pipoca, particularidades relacionadas a cada alimento. Mas afinal de contas, como é que funciona a potência do micro-ondas? Será que ela é igual a essa potência aqui? A potência do forno, no qual eu escolho 160 graus, 200, 250, 280. Será que esse seletor de potência do forno a gás funciona de maneira semelhante ao seletor de potência do micro-ondas? Olha, o que você acha? Eu antigamente pensava que eles funcionavam da mesma forma. Mas na verdade não, eles funcionam de maneira totalmente diferente. Aqui, o que faz aquecer? É você jogar 220 volts no primário do transformador, que ele transforma aqui em seu secundário lá para os 2.000 volts e tal, e a tensão vai aumentar no capacitor de iodo, vai chegar a 4.000 no magnetron e aquece. Esquecendo toda essa parte, para simplificar, sempre que bater 220 no primário, ele vai aquecer. E o que as pessoas pensam? Então, se eu usar 50% da potência, em vez do micro-ondas jogar 220 volts para o primário, ele vai jogar 110 volts para o primário. jogando 50% da tensão no primário, ocasionará uma potência de 50% no alimento, através das micro-ondas emitidas pelo magnetron. Só que não funciona assim. Existe uma programação de tempo, baseada na porcentagem de potência ou no alimento selecionado, que vai variar o tempo no qual ele vai mandar 220 para a placa e vai tirar. Vai mandar e vai tirar. É que nem se, por exemplo, eu for naquele forno a gás e querer aquecer na potência fraca. Então, vou ligar o forno durante 10 segundos e vou desligar durante 30 segundos. Vou ligar durante 10 segundos e desligar durante 30 segundos. E se eu quiser colocar aquele forno a gás em uma potência de 80%, eu vou ligar durante 1 minuto e desligar durante 20 segundos. Vou ligar durante 1 minuto e vou desligar durante 20 segundos. É assim que funciona o micro-ondas. É um funcionamento completamente diferente do forno a gás, que se você colocar 160 graus e deixar 1 hora ligado, ele vai estar com 160 graus. Se você botar 200 graus, ele vai ficar 200 graus durante 1 hora. Aqui não, tá? Ele só trabalha com 1 potência. O que varia é o tempo que ele vai mandar atenção para ligar ele e desligar. Vejamos aqui como é que ele funciona. Aqui está a sua programação que os fabricantes acharam ser ideal. Vejam, peraí, roubo, aqui. Quando você seleciona a potência... Ficou torto o meu celular. Quando você seleciona a potência de 10%, ele fica ligado durante 3 segundos e desligado durante 18. Liga 3, desliga 18. Liga 3, desliga 18. Se você programar para 10 minutos, durante 10 minutos você vai oscilar de ligado a desligado nesse período. Já em 30% de potência, ele fica 8 segundos ligado e 14 desligado. 50%, olha que interessante, ele fica metade do tempo ligado e metade desligado. E a 70%, ele fica 16 segundos ligado e 6 segundos desligado. Vamos pôr aqui na potência de 30% para você ver esse exemplo. Eu coloquei aqui na saída do relé de potência que está conectado ao transformador. Eu conectei as duas pontas de prova do multímetro na escala de continuidade de bip. E você ouvirá ele bipar na potência de 30%. Você verá que em média ele vai ficar ligado durante 8 segundos e desligado durante 14 segundos. Daí novamente liga durante 8 segundos e desliga durante 14 segundos para representar a potência de 30% do programador da placa eletrônica do micro-ondas. Você quer ver? Eu vou colocar aqui 30%. E vou ligar. Perceba. Está ligado, ficará ligado durante 8 segundos. Está apitando, desligou. Agora ficará desligado durante 14 segundos. Após ficar desligado durante 14 segundos, ele ligará novamente durante 8 segundos. Ficará 8 segundos ligado. Ó, ligou de novo. Vai ficar 8 segundos. E depois de 8 segundos ele vai desligar e ficará 14 segundos desligado. E ele vai ficar assim por todo o tempo que você quiser que ele fique. Se você programar potência de 30% durante 10 minutos, Durante 10 minutos ele ficará oscilando nesta frequência de ligado e desligado. Se você for a 70%, meia hora, ele vai ficar meia hora, 16 segundos estando ligado e 6 segundos desligado. Então é assim que funciona o seletor de potência do micro-ondas para acabar. Com aquele mito, né galera? Que a pessoa acha que o magnetron é como o forno. Deixa eu desligar esse multímetro que já deu, né? Ele, muito desligar o micro-ondas também. Muitas pessoas pensam que existe aí uma potência, né? Realmente uma potência como o forno a gás. Que quando você seleciona 30% de potência, ele está emitindo micro-ondas de maneira constante a 30% da potência total dele. O que é mito, tá bom galera? Muita gente, até mesmo técnicos, às vezes se confunde com esse conceito de potência do micro-ondas. Agora você já sabe como funciona a potência do micro-ondas. Ele só tem uma potência, tá? Ele não tem, ele não trabalha com várias potências diferentes. Apenas tempo de ligamento e desligamento, tá bom galera?